11 horas e 31 minutinhos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Carlinhos, depois da gente ligar aqui meu retorno, olha, pagou meu retorno, hein? Pagou meu retorno. 11 horas e 31 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa da comunidade. Olha só quem tá aqui comigo, prefeito reeleito, Arthur Neto, tudo bem? Como é que vai o senhor? Não precisa levantar. Já levantei. Já, já levantou, então agora fique à vontade. Que luta, hein? Eu tava comentando que o senhor até emagreceu nessa história toda, né? Não, a campanha tem essa história. Eu também sou assim de comer muito. Pratica esporte, né, prefeito? Não tenho praticado, mas pratico. Não tenho praticado, não. Até tô, meu velho amigo, esse joelho de meu direito tá dando, tá me dizendo que eu tô precisando fazer musculação. Depois desse trabalho todo, depois de toda essa campanha que a gente sabe que é desgastante, porque eu também já participei de campanha, também já fiz, já trabalhei com campanha e sei que é gravação, é uma loucura, é uma correria. O que o senhor vai fazer agora, nesses primeiros dias aí? Porque eu sei que são poucos dias, né? Vai ter algum dia de descanso. Como é que vai ficar? Eu descansei ontem um pouquinho de cumprir alguns compromissos. Agora, hoje, eu já estou passando para os secretários uma orientação de colar o nosso programa de governo nas ações que nós vamos fazer. O meu dever é arranjar recursos para nós fazermos o que é necessário. E o dever deles é cumprir aquilo que nós acertamos no programa de governo. E vamos inaugurar, nos próximos dias, poderia ser hoje, se fosse o caso, o Parque da Juventude, lá do São José. É muito bonito. O LED já tomou conta daquilo ali tudo. E o parque é muito bonito. Uma pista de skate belíssima, uma área de convivência social grande, uma pista de caminhada, emprego e renda nos quiosques, né? E continua o trabalho, que eu vou ver mais tarde, na zona oeste, na zona leste, na zona norte, de asfaltamento, drenagem. Temos aqui, bem pertinho aqui da televisão, aqui nessa área, nós temos um trabalho de recabimento que já se faz sentir, está na fase de entrarmos com a sinalização horizontal. O São Jorge está sendo recapeado, que eu passei hoje pelo São Jorge, já está lá. Estamos trabalhando muito. Ou seja, eu nem ia parar como eu queria que eu parasse, porque era eleição, e nem vou parar porque não é eleição. Vou continuar fazendo um trabalho. Enquanto o tempo ajudar, a gente vai trabalhar. E depois que o tempo se mostrar invernoso, muito chuvoso, nós vamos ficar como sempre ficamos, de vigília. Ou seja, parou de chover, a gente entra. Entra com o que puder entrar. É um período complicado, né? Para obras, né? É um período complicado que a gente tinha que aproveitar, a gente aproveitou bem. Acho que a gente já deu... Manaus está cada dia mais resistente, sabe? Cada dia é uma cidade mais forte. Eu já não morro de medo quando tem uma chuva. No primeiro ano de governo, eu olhava para cima e via o temporal se armando, eu já ficava apavorado, já... O senhor falou de secretários, como é que vai ser agora os próximos quatro anos? Vai ter alguma mudança? Eu disse agora que fez uma reunião com os seus secretários, né? Justamente para trazer esse planejamento para os próximos meses. Como é que vai ficar os próximos quatro anos do seu governo? Eu divido assim, Márcio, em duas etapas. Nós temos agora novembro e dezembro. Nós temos que fechar bem este ano, fechar com as nossas contas em dia. Nós temos que fazer aquilo que é possível fazer. Temos algumas obras para entregar. E fazer um bom Natal, um bom Ano Novo, que signifique esperança mesmo, fazer uma festa modesta, barata, mas que coloque aquelas 400 mil pessoas ali na Ponta Negra, né? E na Itaúba, no Amarelinho, naqueles locais todos onde nós já estamos fazendo tradicionalmente o Réveillon. Então, eu separo isso do outro ano. Outro ano, um orçamento novo. Nós vamos trabalhar com muito critério, porque se a gente levar em conta o empréstimo do Banco Mundial, nós vamos perder 273 milhões em relação a isso. Se a gente não levar em conta, a gente tem um pequeno ganho nominal no orçamento da nossa previsão, mas uma perda real. Então, o orçamento vem caindo ano a ano. E, ainda assim, o meu projeto é parcerias com o governo federal, parcerias internacionais, estão todas elas assim bem prontinhas para nós engatilharmos, e parcerias público-privadas. O signo desse novo governo nosso será a PPP, a parceria público-privada. Ou seja, é buscar o dinheiro de quem tem e que quer lucrar com ele, de maneira que nós faremos que seja moderada, decente e justa. Então, quer lucrar, vamos buscar o dinheiro de quem tem para colocar onde precisa. Esse, para mim, é o objetivo público, do setor público, numa parceria público-privada decente. A parceria público-privada hoje é o que mais chama a atenção para as administrações públicas do mundo inteiro, por justamente trabalhar muito a eficiência, que é um dos princípios da administração, que é o princípio da eficiência, é justamente cobrar daquele particular a eficiência no serviço que, às vezes, a administração, justamente por ter muito para administrar, não consegue dar essa eficiência, essa eficácia. E aí, esse vai ser o tom, então, da sua administração nesses próximos quatro anos? Eu fico pensando, por exemplo, no aterro. Nosso aterro controlado tem cinco anos e pouco de vida útil. Então, eu acho que é dever meu cuidar disso neste mandato. Cuidar disso para entregar para o próximo prefeito, aquele que virá depois de mim, entregar para ele uma cidade que tenha um aterro sanitário com uma vida enorme pela frente, com capacidade de gerar energia e tudo mais. E isso, a prefeitura não tem dinheiro para fazer isso. Teria que ser via parceria público-privada. A PPP, ela tem duas possibilidades. Se ela for honesta, se ela for boa, ela rende bons frutos para o município, para o Estado. Se ela for feita para lucro do... só lucro do empresário, em termos escoxantes, a gente arruína as nossas finanças, enfim, a gente tapa o nosso orçamento só com isso e não obtém vantagens reais. Então, eu vou rever umas que já existem aí que... Tem que fiscalizar o contrato, né, prefeito? Isso, fiscalizar o contrato. Esse é o grande chamado da parceria público-privada. Todas as vezes que o Poder Público convoca particulares para prestar um serviço que é do Poder Público, é necessário que tenha essa fiscalização. O senhor vai ter esse... Redobrar a fiscalização nesse segundo mandato, justamente para cobrar de concessionárias, permissionárias e as PPPs que executem o serviço conforme está no contrato? A gente já joga bastante duro com o pessoal, com multas, quando precisa, procurando sempre a colaboração. Para mim, o melhor do diálogo é o da colaboração. Se eu vejo esse episódio de eleição, para mim, acabou. De minha parte, é um episódio que encerrou. Se tivesse dado um resultado adverso a mim, também teria acabado. Não adianta ficar agora teimando. Eu quero simplesmente trabalhar, trabalhar em paz e dizer que quando nós pensamos naquele nosso slogan de campanha, Uma Só Manaus, que é verdade, Uma Só Manaus inclui todo mundo. Inclui quem me enfrentou, inclui quem quis me derrotar, inclui quem votou contra mim, inclui todo mundo. Inclui, obviamente, quem estava comigo, quem votou em mim, quem trabalhou por mim. Mas eu não faço diferença. É Uma Só Manaus mesmo. Eu recebi do Mário Adolfo, Filho, agora uma coisa boa. Nós estamos no Mundo das Oliveiras, Zona Norte, Grande Vitória, Zona Leste, no Campos Salles, Zona Oeste, Gilberto Mestinho, Zona Leste. Estamos no Cidadão 10, fazendo um bom trabalho de asfaltamento, que eu espero que o tempo ainda nos permita tocar adiante. queria também prestar conta, Márcia, do centro da cidade. A presidente Dilma, infelizmente, certamente não pôde mandar o recurso, não mandou o recurso, para aquelas obras lá. Nós fizemos, através do Fundo Municipal de Desenvolvimento Urbano, o FMDU, fizemos aquilo que já virou uma rotina na nossa gestão. Através dele e do Impurve, obtivemos recursos de empresas que precisavam de algum benefício para elas, enfim, e sendo uma coisa justa, a gente faz, a gente quer que elas gerem emprego, que elas trabalhem. Nós, então, fizemos o seguinte, conseguimos recursos. A assessora parece que mandou algumas fotos do trabalho, a assessora da Secretaria Municipal de Infraestrutura, que sempre é a Apoliana, que sempre é muito participativa. Às vezes, a gente está recebendo uma denúncia aqui no programa, a Apoliana já está nos grupos de jornalismo, já dizendo, olha, a gente já está providenciando e tudo, e ela está vendo a entrevista agora, Apoliana, um grande beijo para todo mundo aí da Semif, e já está mandando fotos do trabalho, de como é que está sendo feito. Você sabe que isso é a competência dela, de uma pequena equipe, e a competência do Coronel Moraes, do Alisson, do pessoal todo, do Peixoto, do Nelsinho, do Elânio, aquela turma boa toda, os nossos chefes de distrito, eles são participativos, como você disse agora. Agora, ela mandou as fotos, mas veja só, uma atriz, estará pronta em dezembro, a gente abre o outro ano com a matriz pronta, com recursos próprios da prefeitura, recursos pagos por empresas da prefeitura, a título de medidas compensatórias, o relógio está pronto por fora, estamos acabando o restauro por dentro, ali, um pouquinho mais, a Praça Terreiro Aranha, a Praça Terreiro Aranha está pronta, falta detalhezinhos, a eleição poderia ser já uma invasão, uma coisa qualquer, a gente quer deixar tudo organizado, tudo bem demarcado ali, mas poderia ter entregue antes, a Dalberto Vale está andando no ritmo da matriz, vamos entregar no final do ano, o Pavilhão Universal, ele depende da autorização do IFAM, nós vamos fazer uma aproximação com o IFAM, vamos conversar, porque sempre conversamos, foi conversando com o IFAM, que nós realizamos em sete meses, 23 dias, o Mercadão Adolfo Lisboa, e aí tem mais obras que foram, faziam parte do PAC, mas o dinheiro não veio, a gente tem que agora arranjar o recurso para fazer o que a gente está fazendo nessa, é o entorno do Adolfo Lisboa, deixa eu ver o que mais, enfim, São tantas obras, que não dá para fazer tudo na memória, eu posso agradecer o pessoal? Agradeça. Eu queria agradecer muito a você, que participou do processo democrático, que participou da eleição, que votou, não importa como votou, eu respeito o voto nulo, eu já votei nulo uma vez na minha vida, em 1970 eu votei nulo, achei que era uma eleição que não valia a pena votar, porque era de cartas marcadas, mas não recomendo esse voto, mas respeito, voto em branco, respeito, respeito tudo, e mais, respeito os votos dados ao meu adversário, como respeito o meu adversário, não tem por que desrespetá-lo, por que levar para o lado pessoal, o que não passou de uma disputa democrática, e também respeito muito as pessoas que acreditaram na minha proposta, que acreditaram no nosso programa, acreditaram, apostaram na continuidade, depois de uma semeadura de quatro anos, na continuidade de um governo que foi bem aprovado até o momento presente, pretende ficar bem aprovado até o final, então eu quero agradecer a todos pela participação nessa festa democrática, e agradecer a maioria do povo de Manaus, 56% dos votos válidos, não é brincadeira, numa reeleição, agradecer a confiança renovada, estava vindo a história das reeleições, o prefeito Alfredo Nascimento, se reelegeu contra o, o hoje senador Eduardo Braga, com nove mil votos, de lá para cá, nenhum prefeito se reelegeu mais, o prefeito Serafim não logrou êxito, e teve meu apoio naquela vez, não logrou êxito na luta contra o governador Amazonino Mendes, e o governador Amazonino Mendes não concorreu, aí chegou a minha vez, então tinha aquele tabu, ou ganha por pouquinho, ou não ganha, nós ganhamos por uma expressiva maioria, que eu queria, jamais uma maioria arrasadora, nada disso, arrasar ninguém, eu quero cinco meses, que a gente tenha a legitimidade que tem, para tocar um projeto, para tocar um projeto de obra, enfim, mas a vitória foi muito expressiva, muito bonita, uma margem que mostrou claramente o apoio à nossa gestão, e o apoio à ideia de que, era a nossa experiência que deveria dar continuidade, depois da semeadura, há uma boa colheita, eu agradeço de coração, de verdade, a você que está me ouvindo, não importa qual tenha sido a sua posição, agradeço a Manaus, a minha paixão, agradeço a Manaus pela vitória, é tão bonito. É interessante, quando eu estou em casa lá, almoçando, conversando com meu pai, sobre política e tudo, e o Ivan também já participou várias vezes dessa conversa, sempre que ganha alguém, em alguma eleição, e eu me lembro que na época que ele citou essa frase para mim, que eu vou dizer agora, foi na época da reeleição da presidenta Dilma Rousseff, e eu estava lá discutindo com ele, tudo, que não tinha votado nela e tal, e ele diz assim, olha, minha filha é o seguinte, ela já foi reeleita, torcer contra ela, é torcer contra o Brasil, ela estava presidente naquela ocasião, ninguém nem cogitava a possibilidade de um impeachment, mas ela estava presidente naquela ocasião, e nós não poderíamos torcer contra a presidente da república naquela ocasião, então, é o que eu tenho para dizer agora, nós tivemos aí, antes de toda aquela confusão, isso a gente está conversando, isso eu estava conversando com o meu pai, com o Ivan e tudo em casa, antes da gente cogitar, nem cogitava a possibilidade de um segundo impeachment no nosso Brasil, o que é feio para a gente, mas enfim, e aí ele chegou a dizer para mim isso na época, então, isso é uma coisa que a gente diz, para quem eventualmente votou no outro candidato, e que não adianta agora, é, torcer contra, não tem que torcer contra, vamos todos torcer por Manaus, torcer a favor do Manaus, e a favor de Manaus, e a favor do prefeito, porque o prefeito precisa trabalhar, e por falar nesse trabalho todo, a gente tem aqui, que a chefa preparou aqui para mim uma colinha, sobre como ficou o panorama no Brasil, e nas principais capitais, com relação a partidos políticos, a gente viu aí, que tem um expressivo, um expressivo número, de candidatos do PSDB, reeleitos e eleitos, as principais capitais do nosso Brasil, estão aqui representados por candidatos do PSDB, e claro, Manaus é uma delas, na reeleição do seu mandato, na sua reeleição, e a gente traz aqui, a situação de Porto Alegre, por exemplo, em que o prefeito tem um vereador, na Câmara Municipal, da situação, nós temos 19, nós temos 41 vereadores, desses 41 vereadores, 50%, pouquinho menos que 50%, está na situação, o senhor já se organizou para trabalhar isso, como é que o senhor vai trabalhar essa situação da nossa Câmara Municipal, hoje, sabendo que tem um pouquinho menos da metade, para poder aprovar, o prefeito, para poder aprovar, os projetos, como é que o senhor vai trabalhar isso aí, nos próximos quatro anos? Olha só, Márcia, você sabe que Porto Alegre não me dá nenhum susto, Manaus também, claro que não, mas, pô, havia uma Assembleia Legislativa, no período do regime militar, uma Assembleia Legislativa, que sempre os governadores eram nomeados, então, a Assembleia tinha uma maioria MDBista, oposição, e o grande líder daquela Assembleia, é um homem que não passou pela Câmara, um querido amigo meu, não passou pela Câmara Federal, foi direto da Assembleia para o Senado, e ficou no Senado, o militaria no Senado até hoje, que é o senador Pedro Simão, o Simão dava a maioria que os governos precisavam, e a maioria era a maioria dele, construída com a votação extraordinária que ele tinha, com a influência que ele tinha no Estado do Rio Grande do Sul, aqui também não tenho, eu jamais venci uma eleição assim, nessas três vezes que disputei, me elegi prefeito de Manaus, jamais me elegi com maioria, porque a maioria você forma, a maioria você forma, e a gente tem que formar em termos republicanos, por exemplo, não tem nenhuma cidade do Brasil, talvez algumas imitem Manaus, e o que é bom deve ser imitado, que paguem emendas parlamentares, eu destino uma parte do orçamento, que começa a ser portanto o orçamento impositivo, eu destino uma parte aos vereadores, para eles indicarem as prioridades deles, daí sai o campo de futebol, daí sai a reforma de uma praça, daí sai uma academia ao ar livre, daí sai, às vezes até a solicitação de uma ponte, uma coisa qualquer, pode dividir aquela cota, ou pode fazer uma obra só, ou repito, várias pequenas, então a gente faz isso, eu não tinha acesso às emendas parlamentares a meu favor, com as suas políticas, que eu lamento muito, mas eu não discrimino, pode ser de que partido for, eu prestigio, eu não tenho nenhuma dúvida, que nós vamos fazer uma boa articulação, vamos constituir uma maioria muito sólida, uma maioria boa, não precisa ninguém se subverter, politicamente, nem se descaracterizar politicamente, para trabalhar a favor de Manaus, o que não vale, seu pai disse muito bem nessa vez, não vale trabalhar contra Manaus, trabalhar a favor de Manaus, eu estou pronto para lidar com a Câmara, de maneira respeitosa, democrática, como sempre lidei com o parlamento, até porque, o doutor Ulisses Guimarães falava, você pode passar pelo executivo, isso é o que o doutor Ulisses dizia, o homem público de verdade, ele passa pelo executivo, não importa nem quantas vezes, ele passa pelo executivo, mas ele tem que ser, sobretudo, parlamentar, é lá que você aprende a lição de respeito às pessoas, no executivo você manda muito, no executivo você tem que ouvir vários lados, porque nem sempre as pessoas te dão notícias ruins, há uma necessidade de agradar, que é um estado executivo muito grande, e no parlamento, você entra com o projeto de lei, e o projeto nunca sai exatamente com a tua cara, ele sai melhorado pela participação de vários outros companheiros de parlamento, então no final, você tem uma lei melhor do que aquela que nasceu da sua cabeça, porque teve a interação com várias outras inteligências ali. Está dividindo as inteligências, é a sabedoria que tem o parlamento, eu queria um parlamento resgatado, porque democracia e parlamento meio desmoralizado, não casam bem, um dos dois tem que ceder, ou a democracia cede, e aí, meu Deus, tudo que a gente não quer é aventura autoritária, até porque todo autoritarismo é aventura mesmo, o regime é a democracia, ou a gente dá um jeito de moralizar o parlamento, moralizar os costumes políticos brasileiros, não dá para ter toda hora tanta gente acusada, tanta confusão, eu não estou falando para não acusar, estou falando que não deve dar motivo para ser acusado. Agora, o senhor falou, a gente falou agora de Porto Alegre, e a gente tem aqui ainda as informações de que Maceió, Belém, Porto Velho, também agora tem representantes no Poder Executivo Municipal do PSDB, ou seja, é um panorama norte-nordeste que chamou muita atenção nas eleições, da reeleição da presidente Dilma, com relação a essa dominação do PT, do Partido Trabalhador, e agora a gente está vendo essa modificação e essa alternância, e aí a gente discute aqui, mudou a cabeça do eleitor, o eleitor que antes lá na reeleição estava pensando muito naquela situação populista, naquela situação dos benefícios sociais, e agora está pensando com um pouco mais de tecnicidade, digamos assim, como é que está a cabeça do eleitor? Eu acho que o eleitor amadurece a cada eleição, a cada eleição ele amadurece, a democracia nossa vai se solidificando cada vez mais. Qual é o país que aguenta, por exemplo, uma operação meritória como essa, Lava Jato, operação necessária, que se revelou necessária, boa para o país, mas quem é que aguenta tudo isso sem ter tumulto institucional? Não é qualquer país, a Itália aguentou a operação Mãos Limpas, inclusive, até com vantagem do seu Brasil, nem teve distúrbios econômicos. Aqui nós tivemos distúrbios econômicos, sim, porque as principais empresas foram todas atingidas, mas uma operação justa, ela conviveu muito bem com a democracia, com as regras da democracia. Agora, o PT é um grande partido, o PT tem, é que se recriar, se reinventar, não sou eu que vou reinventar o PT, mas se recriar, se reinventar. Não acho que seja morte, não. Acho que aquela coisa do... O governador Brizola falou o seguinte, com aquela voz de gaúcho dele, quando as ondas vêm de cá, nós ganhamos, quando a onda vem de lá, nós perdemos. que era a voz de gaúcho dele, inconfundível, eu tinha muito respeito por ele. Nós temos, assim, é que olhar que o PMDB é um grande partido, mas que não tem feito esse teste da disputa presidencial. O PMDB é um partido que tem uma boa base municipal, que toda eleição presidencial participa, e que certamente vai participar da próxima. Nós temos o PT, que sempre participa das eleições presidenciais, que dificilmente não vai participar da próxima, certamente vai participar da próxima. e eu diria que são os três partidos, assim, chave, mas com outros partidos crescendo, o senhor acha que tem partido demais, era preciso uma reforma política, porque o Brasil não deveria comportar mais do que seis ou oito partidos. Dá uma confusão danada, né? Não, e 34 já. Aí vai, daqui a pouco tem 85. É, é exemplo do que acontece nos Estados Unidos, que são dois partidos e eles se resolvem muito bem. Agora, vamos lá. São 11 horas e 53 minutos. Eu tenho uma última pergunta para fazer para o senhor. O senhor é Flamengo e faltam cinco pontos ainda, para o Flamengo chegar a ser líder do Campeonato Brasileiro. Cadê a foto? Cadê a foto? Puxa a foto aí, para poder ele passar do Palmeiras. Olha a foto que a gente pega aqui. Agora! Tem um grande caque ali, ó. Aqui, olha. Tem um caque. Olha aqui, olha, prefeito. E a chefe aqui, a chefe é nacional, né? A chefe é nacional, né? Não, mas daqui, aqui, ela é nacional. Aí ela me passando aqui as informações, que ela está me dirigindo ali, ó. Ela diz, ele é flamenguista, mas é Rio Negro. É. Porque ninguém é perfeito. Ela diz assim, porque ela é nacional. Mas eu sou Rio Negro por causa da minha mãe e do meu pai que se conheceram lá. Aham. Começaram a namorar lá. E aí, é tradição na minha família, a gente torcer pelo Rio Negro. Eu quero muito ver o Rio Negro com o time, né? Mas já torci muito pelo Nacional. Já, né? Olha aí, ele está dando uma maneirada. Nessas copas todas, né? O Rio Negro não está presente. Agora, quando o Rio Negro estiver presente, eu vou lá de preto e branco. Eu lhe pergunto, o senhor acredita que o Flamengo vai conseguir passar do Palmeiras porque faltam cinco pontos, Gato Junho está na torcida, está todo mundo aqui na redação, na torcida, vai conseguir passar? Bom, a esperança é a última que morre. O pessimista fala, não dá mais tempo. O otimista diz, o Palmeiras começou a perder. Então, eu acho que vai dar tempo porque eu sou otimista. Vai dar tempo porque ele é otimista. Muito obrigada, prefeito, eleito, Arthur Neto. Muito obrigado. Muito boa sorte. Que Deus abençoe esse mandato e que Manaus fique cada vez melhor. Tem um segurinho? Pode ter. Eu vou lhe dar mais um minuto. Cadê o sinal sonoro? Vou lhe dar mais um minuto. Para parabenizar, parabenizar a organização Ramã Neves de comunicação pelo belíssimo debate que promoveu na campanha. Um debate com interação, com o povo participando de maneira muito justa, de maneira muito equilibrada, muito isenta. Um debate, assim, muito marcante. Os outros todos, eu agradeço a todos que promorreram debates, enfim. Mas aqui foi diferente porque teve aquela coisa da... A gente sempre tenta ser diferente. É. Parabéns. O Ivan Nascimento fica botando essa cabeça dele toda para funcionar. O debate deu sorte para o Jéfi. Pode dizer isso, Jéfi? Pode dizer? Nosso debate deu sorte para o senhor. Ah, está dizendo que o trabalho deu sorte. Pois é. Eu espero que tenha mesmo, porque eu fiquei muito feliz com a forma como ele... Foi conduzido, né? Foi conduzido, foi processado. O grupo tem uma equipe e tanto. Parabéns de verdade. Muito obrigado, Marcos. Eu tenho que também dizer que o grupo tem uma equipe e tanto. Porque o Ivan Nascimento tem uma cabeça que é fora do normal. A chefa que trabalha junto aqui tem uma cabeça fora do normal. Todo mundo da equipe aqui, todo mundo trabalha demais. Era um projeto que a Marcela Rosa já tinha e tudo. Eu vou dizer, porque eles mandam dizer uma coisa, eu digo outra, né? E aí todo mundo trabalhou muito, trabalhou com muita força, com muita vontade. Era um projeto que tinha que ter essa participação do eleitor. Essa era a nossa intenção, que o eleitor fosse ouvido, que o candidato tivesse esse olho no olho com o eleitor e foi conquistado. Ainda bem. Obrigada. Foi meio americano, né? Foi uma coisa bonita. E eu queria de novo agradecer a você que me ouve, a você que me vê e dizer que nós vamos retribuir esta vitória com o trabalho. Uma abnegação que não vai ter hora do dia nem da noite e quando necessário nem da madrugada. Vamos trabalhar muito. A minha vida pertence a um não. Eu vou levantar aqui dizendo que a Dona Elisabeth também é flamenguista, também vai torcer. Acredita também que vai vencer esses cinco pontos do Palmeiras, Dona Elisabeth. Não. É, é. Tem, não? Não, já era. Palmeiras... Não, vamos lá. Ela está perguntando se... Ela está perguntando se dá tempo de passar o Palmeiras. Dá tempo de passar o Palmeiras dos cinco pontos. Dá tempo. Vai passar. Então está bom. Palmeiras começou a perder, né? Palmeiras já começou a perder. Obrigada, prefeito. Obrigado, Márcio. Você que está em doutorado acompanhando o programa da Comunidade. São 11 horas e 57 minutos. A gente vai para o intervalo, mas volta já, já. Não sai bem, não. Não. Legenda Adriana Zanotto